E aí, Piazara, tudo dominado? Você que tem Dodge Ram ou você que tem qualquer modelo de caminhonete de diesel, dá uma olhada nesse escapamento aqui. Nós temos escapamentos personalizados para caminhonetes pull and play e para todos os modelos de Dodge Ram. Dá uma olhada nesse aqui, ó. Esse é o que foi instalado nessa caminhoneta. Mas nessa aqui foi instalado um sistema com difusor. Ele vai uma válvula no meio com uma borboleta por cima. Depois eu mostro. Ó. Então, galera ali, Piazara, 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 Piazara. Vamos dar uma volta clara na porta. Vamos dar uma volta clara na porta. Piazara, 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 P Tchau. Tchau. Cara, que nada, hein? Isso aqui o cara tá fazendo a interna dela, por isso que ela tá meio bagunzada, isso é uma camaneta até zero, hein? Que ruim, caramba. Ó, vamos fechar os pneus. É, tá prestes no caminhão. Nada. É um caminhão. Esse escapamento aqui nós temos o molde dele. Nós enviamos para todo o Brasil. Na verdade é que nós devíamos ter oferecido um freio motor elétrico, né? Imagina agora... Igual aquela preta, né? Um piseiro. Um piseiro que ia fazer. O cara ia gostar demais, caberão. Um piseiro. Um piseiro. Um piseiro que vai funcionar. Um piseiro que vai funcionar. Vai funcionar venceiro. Deve ser meio chibadona, eu acho. Lá fica vueiro pra caramba. Acho que é 5.7 6.7 5.7 Top demais Quem quiser escapamento igual esse aqui É só Embaixo do vídeo aqui Tem o número do whatsapp, é só entrar em contato Com o nosso time de vendas Tamo junto Vamos filmar esse daí também? Você se depara aí Pera aí que eu vou Aproveitar a tua saída pra fazer um vídeo Pausa esse? Pode pausar